Grupamento, esquerda, ouve, Senhor Jesus, aqui é o terceiro sargento, João Alves de Moura. Apresenta o grupo e peço permissão para deslocar. Grupamento, o ordinário em direção ao deserto, o ordinário, marcha. Marchando eu vou, marchando eu vou, marchando eu vou, encontrar-me com meu Senhor. Marchando eu vou, marchando eu vou, marchando eu vou, encontrar-me com meu Senhor. Jesus está vivo, ele não morreu Ele está voltando pra mim buscar Buscar ele e você e sua família Se você o aceitar Marchando eu vou, marchando eu vou Marchando eu vou, encontrar-me com meu Senhor Marchando eu vou, marchando eu vou Marchando eu vou, encontrar-me com meu Senhor Venham, venham todos, juntem-se a nós Na casa do Pai, há muitas moradas Um é minha, a outra é sua Se você o aceitar Marchando eu vou, marchando eu vou Marchando eu vou, encontrar-me com meu Senhor Marchando eu vou, marchando eu vou Marchando eu vou, encontrar-me com meu Senhor Um é que o Senhor E aí